Uma área que é quase duas vezes o tamanho do território do estado do Rio de Janeiro. Esses são os dados sobre desmatamento divulgado em um relatório pelo projeto MapBiomas. Em uma iniciativa para salvar as florestas brasileiras, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra prometeu que irá plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. A reportagem é de Caroline Campos. O dado é preocupante. Ao menos 21 árvores foram derrubadas por segundo em 2022 só na Amazônia. A devastação dos biomas brasileiros cresceu 22,3%, superando 2 milhões de hectares destruídos em um ano. É o que revela relatório anual sobre o desmatamento no Brasil divulgado nesta semana. E o que a gente viu é isso que ele cresceu basicamente em todos os biomas, com exceção da Mata Atlântica, onde ele ficou mais ou menos estável. Mas um ponto super importante é o crescimento dos grandes desmatamentos. Isso é uma mudança de perfil, desmatamento de mais de 100 hectares, voltando a crescer na Amazônia. Isso provavelmente é uma relação direta com a sensação de impunidade. Nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, foram registrados mais de 303 mil eventos de desmatamento, um total de 6,6 milhões de hectares. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, a área desmatada equivale a quase dois territórios do estado do Rio de Janeiro. Normalmente, o principal foco do desmatamento são em áreas públicas, em glebas públicas não destinadas. Então, o que acontece ali é uma tentativa é muito mais para tentar fazer a grilagem e tentar conseguir a propriedade do que realmente para produzir. Uma pesquisa internacional que teve a participação da ONG brasileira Repórter Brasil e do jornal britânico The Guardian, mostra que em seis anos a pecuária brasileira derrubou 800 milhões de árvores na Amazônia. Eles precisam de grandes espaços de terra e com isso vem avançando com essa terra produtiva, com a fronteira agrícola para cima de territórios onde são matas e devastam no intuito de produzir mais. E com isso também agrava outras situações, então destrói a biodiversidade. Em um projeto que tenta salvar as florestas brasileiras, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Santerra criou o Plano Nacional de Plantio, com o objetivo de plantar 100 milhões de árvores até 2030. Segundo o Maíra Santiago, do setor de produção do MST, essas árvores vão fortalecer a produção de alimentos saudáveis nas áreas de assentamento e acampamentos, além de denunciar o modelo destrutivo do agronegócio. Em 2020, a gente fez o lançamento desse Plano Nacional com essa meta. Nesses últimos três anos, a síntese que a gente tem desses números plantados são de 10 milhões de árvores plantadas. Para o MST, a democratização das terras e a demarcação das áreas indígenas são fundamentais para minimizar a destruição dos nossos biomas. E dentro do Plano Nacional de Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, a criação de bosques desponta como uma importante ferramenta para a promoção da sustentabilidade e na conservação dos recursos naturais. Até o momento, cinco bosques já foram criados pelo Movimento. Mais de 300 viveiros que a gente já implementou, já tinha e já implementamos também. Os bosques é uma outra metodologia que a gente está adotando, principalmente para esse ano de 2023 e ano que vem, 2024. A ideia que, a proposta, a ideia e a construção é que os nossos assentamentos possam construir esses bosques com 40 árvores no intuito de a gente comemorar o aniversário de luta e resistência do nosso movimento que ano que vem completa 40 anos. Então, todos os assentamentos, acampamentos têm se mobilizado para essa grande festa e produzindo alimentos, mas também plantando essas árvores em bosques. Legenda Adriana Zanotto